E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar um toque diferente para cada contato no seu WhatsApp. Por exemplo, você quer colocar um toque para sua mãe, um toque para o seu pai, um toque para o seu namorado, ou você tenha um grupo específico que precisa de uma notificação mais importante, porque o padrão é ser todos os sons iguais. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você coloca um toque personalizado para quando fizer esse toque personalizado, você já saber qual pessoa ou qual grupo está te chamando no WhatsApp, tá? Então, vou mostrar para vocês, é bem simples, o primeiro passo é a gente abrir o WhatsApp e você já ter o determinado contato que você quer trocar. Eu separei esse aqui do Thais Tutoriais para mostrar para vocês, que está no iPhone. Então, primeiro a gente vai testar para vocês verem qual som que está aí depois do diferente. Então, eu vou dar aqui um olá. Ó, esse é o som que está no momento. Então, a gente vai precisar entrar aqui nas configurações do contato, clicando ali nos três pontinhos. Em seguida, ele vai te dar aqui a opção ver contato, que é a primeira opção. E agora, ele abre aqui todas as opções de notificação personalizada, privacidade, segurança do contato. A gente vai clicar nessa opção que está aqui embaixo, que é notificações personalizadas. E agora, a gente vai precisar ativar esse quadradinho que está ali em cima, ó, para a gente usar as notificações personalizadas. Pronto, agora ele ativou aqui para a gente algumas categorias, né, de notificação. A gente tem a notificação de mensagem e notificação de chamada. Então, você pode alterar o som da chamada e da mensagem e as vibrações também, de acordo com as categorias. Então, vamos clicar aqui, ó. Esse é o meu atual som, Space Line. Vamos clicar em cima. Ó, e agora ele te dá duas opções, que é você utilizar os sons do seu celular, ou caso você tenha algum aplicativo externo, que eu utilizo para baixar uns sons personalizados e colocar, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse do celular mesmo. Ó, eu tenho aqui todos os sons, né? O som atual já está colocado, esse aqui é o silencioso, caso você não queira som nenhum. E embaixo, nós temos todos os sons, alguns sons que eu já tinha baixado também no outro aplicativo, né? Então, você vai selecionar um deles para que ele toque quando o iPhone me mandar alguma mensagem. Então, vamos selecionar aqui. Deixa eu ver, calmaria. É, esse sonzinho está ótimo. Escolheu, você pode clicar aqui em voltar. Ó, agora você pode perceber que já foi alterado. Então, a gente volta mais uma vez. Mais uma vez. Eu vou sair aqui da conversa para vocês verem que está funcionando. Ó. Tá vendo? O som, ele está bem simples, mas você pode colocar o som que você quiser aí no seu contato. Então, basicamente, o procedimento é esse. É bem facinho mesmo de fazer a troca. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.